Esse lugar tem menos de 100 milímetros de chuva por ano, com temperaturas acima de 50 graus. Faz as contas, hipotermia, desidratação, atacando juntas, aí você morre. Quando as pessoas pensam no deserto árabe, imaginam Lawrence das Arábias, um lugar bem sexy e romântico. Mas nesse deserto, tem muitos perigos e muita morte. Ao longo do tempo, somente o povo beduíno se adaptou à vida nestas terras desoladas. Mas, para quem não conhece, a sobrevivência aqui provou ser um jogo mortal e difícil. Os beduínos são os meus heróis pessoais. Eles são os meus mestres em sobrevivência no deserto. Neste cenário, Joe e Cody vão seguir as pegadas de um fotógrafo solitário, que resolveu ir para o deserto de Camelo, para registrar seus cenários deslumbrantes, mas acabou caindo e ficando isolado quando o animal fugiu assustado. Vir sozinho para o deserto de Oman, neste tipo de ambiente, sem apoio, é um suicídio. Isso não tem lógica para mim. A chance de sobrevivência é mínima. Ei, Cody, eu estou vendo umas coisas ali. Olha só, cara, parece o começo de um pesadelo. O maior problema que você tem numa situação dessas é que você está no meio do nada com pouco equipamento. Toda a sombra desse cara, todo o seu abrigo, está no chão quente do deserto. E o pior é que ainda é cedo e a temperatura só tende a subir. Ei, Cody, tem um tripé aqui. Esse é um dos meus equipamentos favoritos para a sobrevivência no deserto. E ponto final. Sério? Por quê? Porque eu posso ver longe, sem sair do lugar, e eu posso poupar calorias e água e analisar os reflexos. Olha só, será que é uma lata de cerveja ou de água? Por isso que esse negócio vale ouro. Duas cobertas de camelo, uma garrafa, uma garrafa d'água de dois litros. Não é muita água, mas pelo menos é água. Pois é. O meu treinamento é para lidar com nada. Quanto mais você sabe, menos precisa. E isso é muito beduíno. Você pode olhar para as culturas beduínas e perceber que eles não ficam andando de bermuda e camiseta. Por isso eu vou pegar esses panos e cobrir meu corpo quase todo. A gente quer montar as pernas do tripé. O que a gente não quer é um machucado. Por causa de uma bobagem dessas. E para montar é só fazer assim e virar para trás. Agora a gente tem uma bengala. Para o Joe. E uma outra para mim. É muito bom ter uma bengala, sabe? Se você for viajar à noite. Ela é um instrumento de cegos e a gente pode sondar uma área se a gente não enxergar. Eu tive várias oportunidades no Afeganistão de rastrear pessoas. Mas esta é a primeira vez que eu rastrei um camelo. E isso não é o que eu queria ver. Se olhar aqui, vai ver marcas bem definidas. Mas depois ele começa a andar nesse terreno mais firme e as pegadas somem. E nesse ambiente, a única coisa que existe para mim é areia no meu túmulo. Não posso ficar andando por aí. Vou fazer uma varredura rápida com meu binóculo. Talvez eu dê sorte. Mas esses animais são capazes de andar muito rápido. E eu não sei se essas trilhas são muito antigas. O que eu estou fazendo é arrumar essa coberta de camelo como uma trouxa. E é desse jeito que eu carrego as minhas coisas. Eu vou enrolar isso aqui e deixar as minhas mãos livres para me movimentar melhor. Economia de movimento. Usando menos calorias. Até o movimento mínimo conta aqui. E eu não gosto nem de falar agora, porque eu estou perdendo muita água pela minha respiração. Na verdade, eu achei que a gente podia dar sorte. Eu tenho quase certeza que tem outros equipamentos com camelo. Mas eu não vejo ele em lugar nenhum. É meio arriscado ir para lá. Então eu vou ter que voltar e falar para o Cody que rastrear o camelo não é uma opção. O negócio é o seguinte. Essa não é a hora mais quente do dia. A outra realidade triste é que não tem nenhum abrigo por perto. O povo beduíno chama esse local de corredor vazio justamente por isso. Se os beduínos têm dificuldade de viver aqui ou se locomover aqui, imagina só para dois gringos. O camelo? Nada feito, Cody. Eu andei uns 200 ou 300 metros. Eu fui andando dessa parte fofa até a areia mais dura. A trilha sumiu para o meio do nada. Eu olhei bem e não vi coisa nenhuma. Agora a gente tem que montar um plano de rota com direção definida e saber por quê. Se você sair à toa andando sem destino por esse deserto, nunca mais vai sair dele. Nesse terreno totalmente desértico, cercado por dunas, Joe e Cody precisam subir para ter melhor visão e identificar alguma possível sombra, água ou uma forma de resgate. Vamos para um lugar mais alto. Tem um lugar onde a gente pode ir, acima das dunas, para chegar no topo, tá? Tá legal, irmão. Eu vou atrás de você. A situação é que vai ditar o que você vai fazer. E no momento estamos em uma corrida contra o tempo. Quando o sol estiver a pino, a gente vai fritar aqui e feito um ovo. Eu preferia ter um bom plano agora, ter um plano perfeito depois, porque nós simplesmente não temos mais tempo. Escalar a duna de areia quando começa a esquentar é horrível. Esse é um bom exercício para os glúteos, não é? É, sim. Seus músculos trabalham demais, você se esforça demais, você perde o apoio do pé. E é assim mesmo. A gente tem que chegar ao topo para ver o que está à nossa volta. Que p***! Que p***! O que é isso?